É, rapaziada, o Felipe Luiz não vai ser técnico interino do Flamengo, e sim técnico definitivo, técnico oficial do clube, ó. Contrato de Felipe Luiz com o Flamengo será até 2025, Braz admite equívoco na palavra. Então, assim, o Flamengo lançou uma nota, acho que minha câmera tá virada pra cá, mas eu vou ler pra vocês. Felipe Luiz assume a equipe interinamente após a demissão do Tite. Então, ele fala sobre isso aqui, o Marcos, vamos assistir juntos, né, que tava todo mundo achando que ele ia ser só até o final do ano. Até eu falei sobre isso no outro vídeo, apoiei essa iniciativa. Mas, e até o próximo ano, aí já divide mais opiniões. O contrato do Felipe será assinado até dezembro de 2025. Quanto à nota oficial, foi um erro meu na hora que a gente estava, era muito cedo, as coisas estavam sendo feitas de uma maneira bem rápida, pra que a gente não tivesse o vazamento, como não teve. E, então, foi isso que aconteceu, mas o Felipe estará com o contrato até o final de 2025 e é o técnico do Flamengo. Ó, não é interino, até o final, 15 meses de contrato, ainda serão divulgados salários e outras coisas, multas. E foi, assim, meio engraçado a reação do Felipe Luiz. Ó, vamos ver aqui qual foi a cara que ele fez nesse outro vídeo aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Tá aqui já a reação dele, ó. Tá bem baixo, então não dá pra ver, mas... Vou escutar o áudio do Marcos, mas é o mesmo conteúdo que eu acabei de colocar pra vocês. E olha a reação do Felipe Luiz, cara. É uma cara, assim, de... Caramba, né? Será que isso foi combinado mesmo? Então, assim, eu acho que foi acertado, mas não foi uma reação de, sabe? Pelo menos pra mim, passou isso que ele ficou meio tenso, muito tenso, assim, com esse posicionamento do Marcos. E o Felipe é um cara muito pé no chão, eu acho que ele tem condições de fazer um bom trabalho, apesar de ser um técnico novo. E isso fica muito claro no que ele falou aqui nesse trecho da entrevista. Meu sonho é ganhar quarta-feira, amanhã, contra o Corinthians. Esse é o meu primeiro sonho que eu tenho. E, sinceramente, domingo eu tava preparando o jogo contra o Porto Vitória na Copa. Pra você ver, né? Tipo, o meu sonho é ganhar o primeiro jogo. Aí o cara, tipo, não tá... Ah, não, o meu sonho é... Poderia falar alguma besteira, né, velho? Dar uma de grandão e tudo, mas não. Você pode ver que o cara tá... O meu sonho é dar o primeiro passo, depois o segundo passo, depois o terceiro passo. Cara muito humilde, muito inteligente. Copa do Brasil sub-20. E eu não consigo no futebol, e principalmente como treinador, pensar uma semana na frente. Penso jogo a jogo, jogo a jogo, jogo a jogo. E assim, partida dificílima pro Felipe Luiz, não é simplesmente uma rodada do Brasileirão. Ele já vai estrear amanhã, cara, 9h45, com a semifinal do Copa do Brasil, contra o Corinthians. No Maracanã lotado. Logo depois já saiu do título, com o time jogando mal há algum tempo, né? Então assim, queria saber de você, o que você acha que vai acontecer nessa partida? Vai dar bom? Vai dar ruim? Galera, eu tava até zoando com... Já deixa aqui no comentário o que você vai achar que vai rolar entre Flamengo e Corinthians. E aí o Gabigol... Saudade, mano. Ele sabe que você vai renovar, você vai me treinar daqui a um tempo. E eu não vou te respeitar. E outra... Olha aí, ó. Isso aí foi um vídeo de 2021, né? E aí o Felipe já trocou ideia com o Gabigol. E ele falou que queria ser o capitão e não vai respeitar o cara. Aqui, ó. Ele foi apresentado, né? Pra ir a toda a comissão técnico dos jogadores. Aí mais um abraço com o Gabigol. O Gabigol tava com o mesmo cabelo, cara, do M21. E aí ele chegou, já fez os primeiros treinos, né? Provavelmente tá treinando a equipe novamente hoje pra amanhã. E acho que ele não vai inventar muita coisa, né? Até porque ele não tem tempo pra isso. E aí vamos ver, né? Quero saber a tua opinião agora nos comentários. Deixa aqui pra você achar que amanhã vai dar Flamengo, vai dar Corinthians. O Felipe Luiz, ele vai conseguir suportar, né? Até o próximo ano. Vai ter bons resultados? Não vai. Deixa aqui nos comentários a tua opinião. Se inscreve no canal. Toca aquele dedo no like no vídeo pra me ajudar a estar entregando esse vídeo pra outras pessoas, tá? Um cheiro no coração e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.